Oi meu povo, chegando com mais uma live do nosso aplicativo Moda Center. Já estava com saudade de aparecer aqui para vocês dando muitas dicas. Nessa sexta-feira o nosso gigante funcionando a todo vapor e eu já vou adiantando para vocês. A próxima semana a nossa feira será antecipada para quinta-feira dia 28, das 5 até as 18 horas devido ao feriado da Semana Santa. Então você já se planeja aí para adiantar suas vendas por aqui também no nosso gigante. E olha, já estou aqui em frente a Estilo Veste que também está junto com a gente no nosso aplicativo. Inclusive, look todo Estilo Veste por aqui, tá gente? Olha só, essa calça aqui na cor Kaki está super em alta. Vocês sabem que já virou, agora tem outono e inverno coleção. E você aí, atacadista, está procurando fornecedor de qualidade, você vai encontrar por aqui. Essa camiseta também aqui, toda em aplicação em pedraria, maravilhosa, né? Deixa eu dar uma voltinha para mostrar qualidade, elegância e estilo, você encontra por aqui. Inclusive, ó, vários outros modelos você encontra por aqui também na Estilo Veste, que também está no nosso aplicativo. Inclusive, se você não baixou o nosso aplicativo, baixe aí no seu celular, disponível para iOS ou Android, esse aqui está o roxinho, o oficial do Moda Center. Já vou mostrar aqui para vocês o cartãozinho, olha só. Tira aquele print, pega as informações, porque a gente vai tentar conversar ali com o pessoal que está vendendo super, ó. De manhã cedo por aqui e já muita gente, muitos clientes aqui adquirindo peças. Vamos por aqui para a gente tentar conversar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu dar meu bom dia para ela. Bom dia. Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Como é que funciona o atacado aqui da Estilo Veste? Aqui é a partir de 5 peças de um ponto físico e no online é a partir de 400 reais. E aí eu vejo, tem uma variedade de peças, já está atualizado o catálogo outono e inverno e o que é que está sendo mais sucesso por aqui? Está saindo muito as saias de Saja, as peças no tecido alfaiataria maranque, está saindo muito, muito, muito e os conjuntos que a gente está trazendo, as cores mais tendências. Então, marrom, cinza, está sendo o sucesso da semana. E aí, quando é que sai o catálogo? Segunda-feira, mas hoje ainda está aberto, então vocês ainda podem fazer o pedido hoje até 4 horas da tarde. Então, pessoal, vai lá no Instagram, é arroba Estilo Veste. Estilo Veste. E aí pode conferir por lá também? Pode sim, as meninas estão a todo vapor com os atendimentos online. Ok, então boas vendas, tá? Obrigada você, amor. Chega. Vamos continuando por aqui, gente, porque olha, hoje tem muita indicação boa, tá? E continua por aí, porque hoje a gente vai fazer um tour completo por vários setores aqui do nosso gigante, dando dica para você atacadista. E se você não me segue ainda, ó, está fixado, arroba aqui, arroba Lena Bezerra, vai por lá, fica de olho nos stories que também tem indicação. Vamos seguindo. Já estou por aqui no setor verde, tá? E agora para uma indicação de moda fitness, vem para cá, porque olha, você que está procurando fornecedor em moda fitness masculino, estamos em frente à Time Fit, tá? Aqui, ó, já tem a localização Rua I, Box 116 ao 120, tá? Com uma variedade enorme aqui, gente, ó. Eu estou vendo por aqui conjuntinhos, tá? Masculinos, várias cores, inclusive as cores da estação, as cores que estão em alta nesse momento. E a gente já vai por aqui, deixa eu dar meu bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha, já estão aqui, ó. Já estão correndo. Filma aí minha produção. Estão aí. Eu vou até fazer o seguinte, eu gosto de invadir mesmo. Invadir o box, que eu já estou inspirada. Ó, vou até pular os cones aqui, assim, ó. Eita. Ô, gente, ó. Ó, ó, estava escondido aqui, minha gente. Ó, aparece aquele negócio da Ana Maria Braga. Hum, hum, ele sai daqui. Uma tocha para o café que o show vai começar, só um momento. Eita, minha gente, ele promete, viu? Mas olha só, já tem cliente aqui adquirindo as peças, né? Tudo certinho, vai começar o show agora, né? Vamos lá, bom dia, pessoal. Eu sou o Taylan, um dos vendeiros aqui do Modifício Modif Center. E vamos lá. Conta aí como é que funciona o atacado aqui. Vamos caminhando para lá? Vamos, vamos sim. Vamos para lá, para a gente ir mostrando as peças. Opa, já estou passando aqui, ó. Cheguei. Vamos lá. Diga aí, Taylan. Estamos aqui na Time Fit, localizado no setor verde, rua I, box 116, 18 e 20. Aqui a gente começa. Vem cá, meu câmera. Vem cá, câmera 1, por favor. Camisa em poliamida, 100%, R$ 32,00. Vendemos no varejo, aqui também, fica de R$ 37,00. Vendemos no online também. A partir de 30 peças, você já adquire o seu produto também no online. Peça 100% em poliamida, poliamida dry fit. Também temos o furadinho, temos o regato em poliamida também. E vem para cá, por favor. Olha, tem feminino também. Eu pensei que era só masculino. E aqui a gente tem também a poliamida feminino, os melhores conjuntos da Time Fit, está aqui no nosso ponto físico. Setor verde, rua I, box 116, 18 e 20. Qual o material dessa? O material a gente trabalha com poliamida, canelado, jacá, tamanho MG, IgG, baby look, short, regata, tudo. E aí peças a partir de quanto por aqui? Aqui no box, para você fazer a retirada no atacado a partir de 10. Enviamos para o correio, transportadora, aéreo, nave espacial, foguete, tudo. Todo jeito vai chegar lá. Qualquer coisa, o pedido vai chegar na sua casa. Esse é desenrolado mesmo. Agora, tem o cartão aí para a gente mostrar? Tenho. Pega o cartão aí para a gente mostrar. Gente, olha, tem todos os estilos. Tem aquele que o pessoal agora está usando muito, que é aqueles conjuntinhos de beach tênis, tá? Tem aí para malhação, tem tudo por aqui. Olha só o cartãozinho aqui, Time Fit, tá? Tira aquele print. O catálogo sai quando, amigo? O catálogo já vai sair no sábado, a partir de 2 horas. Amanhã já lança catálogo. Entra nesse link, clica no link da Bill, escolhe o teu vendedor e aguarde o catálogo sábado. Tem uma coisa incrível esperando por você no sábado. Olha, minha gente, desenrolado. Então é isso, gente. Indicação boa, indicação compartilhada por aqui. Diga mais. Time Fit, vestindo alta performance. Olha, ele ainda carimbou. Valeu aí. Vamos seguindo por aqui, que tem muita dica. Quem ou não, a nossa live está apenas começando, minha gente. Se é a nossa live do aplicativo, já salva aí. Fica de olho, porque quando a gente subir ela no feed, vai estar todas as marcas marcadas lá também, o arroba, tá? Vem comigo. Ainda seguindo aqui no setor verde, já estou aqui, olha, na rua L Box 87, em frente ao box da Zig Zag Moda Infantil, tá? Fornecedor também de moda infantil, com uma variedade incrível para você que está procurando, já está atualizando catálogo para vender bastante aí na sua cidade, na sua loja. Preste atenção, porque a gente vai falar aqui todas as informações. Deixa eu dar primeiro meu bom dia aqui. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Como é que funciona o atacado aqui da Zig Zag? Bom, a Zig Zag, essa moda infantil masculina, a gente trabalha a partir de seis peças, com a graduação de 2 a 14 anos, né? Então a gente trabalha tanto com o short Mauricinho no linho, como também com as camisas no linho, o linho flamê, o linho deluxe. E aí tem uma variedade incrível, né? Para envio, a partir de quantas peças? Como eu te falei, a partir de seis peças a gente já está enviando, já facilita para a clientela, né? A partir de seis peças a gente já está separando o pedido que o cliente fizer para a gente. Pessoal, aqui eu vejo um super diferencial, tá? Porque você vai encontrar conjuntinhos, na camisa social e quem disse que a garotada também não vai andar na moda? Aqui na Zig Zag você encontra, inclusive, ó, várias estampas também e cores que estão aí na tendência do momento. Inclusive, gente, aproxima aqui, tá? Para a gente mostrar a qualidade do acabamento, tá? Em botão, acabamento super sofisticado, bem acabado. Vou mostrar aqui a qualidade do short também, que é o short Mauricinho, né? Com várias outras cores também disponível na grade. Então, pessoal, se tem um cartãozinho que a gente já mostra aqui, ó, uma variedade de cores que você encontra por aqui, de diversos tamanhos, Zig Zag, o seu fornecedor de moda infantil masculina. Aí tem todas as informações, tem o WhatsApp. Catálogo sai toda semana, tem renovação sempre, todo sábado já tem aí a atualização de catálogo, tá? Então já se prepara. Hoje você já está olhando, amanhã você já está garantindo suas peças. Está no aplicativo, né? Está tudo certo, né? Tudo certo, estamos no aplicativo do Moda Senta. É isso aí, minha gente. Inclusive, live do nosso aplicativo, tá? Se você não baixou ainda, baixa aí, porque tem muita gente que fica... Alena, os fornecedores que você fala é de confiança, confiança e garantido por quem entende que é o aplicativo, o oficial do nosso gigante Moda Senta. Então, baixa aí no seu celular e vem com a gente, porque aqui é só dica de milhões, minha gente. Vamos continuar girando, que eu ainda tenho mais indicações para vocês. Ainda aqui no Setor Verde, estou agora com um fornecedor de jeans para você, jeans prêmio, tá, gente? E a de jeans, que fica localizado aqui na Rua Ebox, 34 ao 36. Eu já estou com ela por aqui, te dá meu bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Como é o seu nome? Dayana. Dayana, fala para a gente como é que funciona o atacado aqui. Então, pessoal, a gente somos da marca Eade Jeans. Estamos no mercado do jeans há mais de seis anos, tá? Vendemos aqui no Moda Senta e Santa Cruz, no Setor Verde, Rua Ebox, 34 ao 36. Enviamos para todo o Brasil com coleção semanal. Toda semana postamos uma coleção semanal linda, tá? Na quarta-feira. Mas, toda semana a gente fotografa coleção. Como agora vem o período de inverno, né? Então, assim, alta temporada de calças, jaquetas. Então, toda semana temos uma coleção perfeita para você atacadista que quer ir adquirir em sua loja um jeans de qualidade, um jeans premium, tá? E viemos a partir de dez peças, sendo na grade fechada ou meia grade, tá? E aí tem uma variedade, né? Eu estou vendo, tem jaqueta, né? Jaqueta, calça. Isso, isso mesmo. Então, assim, não deixa de fazer o teu pedido. Corre, vem aqui, nos conhecer e fazer uma visita e fazer ótimas compras. Eu estou vendo que tem os shorts já nesses tons mais terrosos, que também está em alta. Está a partir de quanto? Nossos shorts são a partir de 30 reais, tá? Shorts a partir de 30, calças a partir de 45 reais. Então, aqui você consegue, sim, ter um preço acessível, uma qualidade perfeita aí para você. Agora, pega o cartãozinho para a gente mostrar para o povo, né? Para você que está aí na nossa live, já ir direto. Mostra aí para a Gabriel e a de jeans, as informações. Vai lá, lembrando que a de jeans também está no aplicativo. Então, fica facinho de você encontrá-la por lá também, tá? Então, obrigada. Boas vendas, amigas. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau e bom dia. Gente, vamos seguindo por aqui, porque ainda tem dica, viu? Nossa live está recheada e tem todos os segmentos de moda para você. Já estou por aqui no setor vermelho, com mais indicação de moda feminina para você. E agora estou em frente às oito, tá, gente? Olha só, esse box com muita novidade. As cores que estão tendências nessa estação que você encontra por aqui. Desde vestidos, macacões, macaquitos, tem crópede. Enfim, uma variedade. Estou vendo o Animal Print também, que está já em alta também. Muita novidade e tendência para você por aqui. Vem cá, deixa eu chamar a Paula para conversar com a gente. Bom dia, Paula. Tudo bom? Bom dia. Como é que funciona o atacado por aqui? O nosso atacado para entrega, a partir de dez peças, presencial seis peças. E aí, dez peças já envia para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Dez peças sem valor mínimo, podendo ser variadas. E aí, as peças a partir de quanto por aqui? Nós temos peças a partir de 40 reais. E aí, a gente tem blusa, calça, toda linha casual, atemporal. E o nosso forte sempre na alfaiataria. E aí, o que é que tem mais saído? O que é que o pessoal tem mais procurado também? Assim, é bem diversificado, mas hoje está muito em alta a questão do metalizado, né? Que aqui já está... Inclusive, Gabriel, mostra essa calça aqui. Nós temos calça, saia e short no metalizado, né? E muito colete, sim, alfaiataria também. O pessoal está procurando muito. Pois é, pessoal. E vocês sabem que alfaiataria sempre em alta, né? Dominando mesmo o mundo da moda. E você encontra aqui na Zoe uma variedade incrível. Lembrando, tá? Que devido à instabilidade, lá no Instagram, as oito, está fora do ar no Instagram, está não tentando recuperar a conta, mas você pode entrar em contato pelo WhatsApp, já solicitar o catálogo. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Então, entra lá e já solicita o catálogo. Catálogo toda semana? Semana. Sai quando o catálogo? Geralmente está na segunda. Na segunda tarde. Como a gente lançou agora o outono e inverno, a gente está com toda a coleção de alto verão em promoção. Olha só, ainda tem promoção rolando. Então, aproveita, tá? Já fica ligado. Mais uma vez, vou mostrar aqui na tela. Entra em contato lá no WhatsApp, inclusive, né? Instagram, por enquanto. Estão tentando recuperar a conta, tá? Mas já fica ligadinho por aí, nas oi, todas as tendências de moda feminina para você. Agora sim, né, Gabriel? Deu um delay aqui que eu fiquei esperando, né? Mas estamos já aqui, minha gente, com mais uma indicação em moda masculina para você, tá? Vem cá, porque eu estou em frente à Virtuoso. Inclusive, ó, já peguei aqui o Instagram. Instagram não, peguei o cartãozinho para mostrar para vocês. Tá? Uma variedade em calças, bermudas, camisas. Enfim, você vai encontrar tudo aqui em moda masculina com excelente qualidade, tá? Já conseguiu focar? É, porque é uma luta, né, meu filho? É assim, né? Sexta-feira, sextou! Olha, você está vendo aqui uma variedade de lavagens, tá? No jeans, tem aqui, desde as mais tradicionais, aquela com o destroyed, enfim, com vários detalhes aqui. Tem as paletas, né, as cores que estão em alta nessa estação, que eu sempre falo para vocês, né? O Ká, que está muito em alta, você encontra por aqui também. Deixa eu falar aqui com ele. Rafael! Bom dia, Rafael, tudo bom? Oi, tudo bem. Como é que funciona o atacado por aqui? Ó, o atacado é valor mínimo, a partir de 742 reais a gente envia para todo lugar do Brasil. E aí os tamanhos, vocês vestem até que tamanho? Do 36 ao 48, a gente veste do 36 ao 48. E o que é que tem mais sido procurado aqui? Tem mais sido procurado exatamente essa peça que está na mão do cliente, calça alfaiataria com regulagem, né? É um modelo diferenciado, né, modelagem europeia. Então, hoje é uma peça coringa, né, que todo mundo está procurando. Chama-se a peça alfaiataria com regulagem. Entendi. O catálogo sai toda semana, como é que funciona? Semanalmente. Todos os dias nós temos novidades e atualizamos todos os dias o nosso catálogo também. Tem camisaria também? Temos camisaria também. Camisaria do Olapadre em linho também, a gente trabalha também com esse artigo. PM e G. Então, muito obrigada, boas vendas. Obrigado, tchau, tchau. Pois é, gente, está aí na tela. Vou mostrar mais uma vez para vocês, tirar aquele print, tá? Todas as informações, você entra em contato lá pelo WhatsApp, tá? E vem aqui comprar, fazer suas compras. Você está vendo que é realmente uma linha premium. Você tem até aí modelos em alfaiataria, como ele mostrou. Desde o jeans mais tradicional, há peças premiums com excelente qualidade e um excelente também acabamento. Mas, ó, nossa live se prolonga, gente, porque aqui, assim, é com qualidade, aplicativo Moda Center. Fica aí ainda, que eu estou indo lá para o próximo box para dar indicação para você. Agora, com mais indicações em t-shirts para você que está procurando um fornecedor com excelente qualidade. Estou em frente a mamar, tá, gente? Olha, inclusive, com várias estampas e cores. Temos croppeds, tem aqueles modelos mais despojados, enfim. Tenho muitos modelos por aqui, mas deixa eu conversar aqui com ela. Deixa eu dar meu bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Como é teu nome? Cecília. Cecília, como é que funciona o atacado por aqui? O atacado é a partir de seis peças, aqui no ponto físico. As t-shirts ficam 35 reais no atacado, o cropped fica de 25. E aí, elas são tamanhos únicos ou tamanhos variados? São tamanhos únicos, as t-shirts são oversize e os croppeds também. É uma forma maior, não é, tipo, investe um peito em 36. O catálogo sempre tem atualização? Como é que funciona? Temos atualização. Qual o dia da semana que sai? Quarta-feira. Quarta-feira. Preste atenção, tá, gente? Quarta-feira, tem um cartão aí pra gente? Pega o cartão já, você que tá procurando t-shirt, né? Inclusive, ó, já vou mostrar aqui na tela, tá? O WhatsApp aí. Tem aí todas as informações, tem o Instagram, tem também e-mail. Enfim, todas as informações aqui da Mamá, onde você tá encontrando uma variedade em t-shirts. Oversize também aqui, ó, pra aquela galera que gosta, né? E pra você que tá procurando também na sua loja. Enfim, uma variedade incrível. Então, se liga nessa dica, porque é dica boa, é dica de milhões aqui do nosso aplicativo. Pessoal, já tô aqui na Rua K, ainda no setor vermelho, pra dar indicação pra você que tá procurando aí. Aquele short Mauricinho, tá? E aqui na Veleiros, você encontra feminino, infantil, masculino, uma variedade. Mostra aqui o box, Gabriel. Olha só a variedade, todas as cores, minha gente. Aqui a grade é completa. E você encontra todos esses modelos aqui na Veleiro, tá? Você que tá procurando aquele short realmente em linho, com a qualidade e um acabamento maravilhoso. Tia, venha pra cá pra gente conversar. Como é seu nome? Roberto. Roberto, como é que funciona um atacado aqui da Veleiros? A partir de 10 peças. Já envia pra todo o Brasil? Todo o Brasil. Aqui no box, 10 peças também? 10 peças também. E aí, a partir de quanto aqui? As peças. O valor? A partir de 15 reais. 15 reais. E aí, eu tô vendo aqui, tem uma variedade de tamanho, né? A partir de qual tamanho, infantil? Do 2 ao 14 anos. E aí, feminino? PM, GGG. E pra adulto também, tem plus size também, né? Que eu tô vendo. 1, 2, 3 e 4. Ou seja, pessoal, é aquele completo mesmo, né? Que você encontra plus size também aqui. Tem um cartão? Pra gente pegar o cartãozinho pra mostrar pra você que tá aí. Mostra aí, Gabriel, ali as opções G1, G2, né? Você encontra aqui na Veleiros, bermudas, tá? Então, ó, bermudas em linha, com a qualidade maravilhosa. Primeiro, deixa eu mostrar aqui a localização, tá? Aqui a gente tá na rua Kbox 112. Tem no amarelo também. E agora, deixa eu mostrar aqui, virar aqui. Opa, deixa eu virar. Pronto. As informações tem o WhatsApp pra você entrar em contato. E o Instagram aí, ó, Veleiros Underline Moda 01. Você vai por lá também e confere todas essas novidades. Lembrando que também está no aplicativo, tá? Se você não tá ainda participando do nosso aplicativo, durante toda a semana tem aí uma equipe preparada pra te atender entre os setores azul e laranja aqui no Moda Center. Então, vem com a gente nesse time que só cresce e com indicações de fornecedores de qualidade. E ainda tem mais indicações, então vem. E pra você que tava perguntando a indicação de Moda Fitness, claro que minha parada ia ser aqui na Ultra Fitness, gente. Olha só, aqui no setor vermelho tá Rua J, Box 57. Ai, gente, eu tento me contar e ficar sério, mas eu não consigo. Mas vamos focar aqui, né, na indicação. Minha gente, pra quem não entendeu, tropeçarão aqui em pop de Gabriel, né? Gabriel filmando aqui, tropeçarão nele. Mas venha, é assim mesmo, é coisa de feira. Vamos embora. Olha, gente, aqui você encontra uma variedade. Em cropped, eu tô vendo aqueles cropped, né, de telinha, que é aí pra você colocar como uma segunda peça. Você encontra por aqui tops a partir de 20 reais. Olha, uma variedade aqui em shorts também, calças a partir de 35 reais, tá? Com uma compressão maravilhosa. A gente gosta daquela compressão. Cintura mais alta você encontra aqui em uma modelagem maravilhosa. Deixa eu virar aqui pra mostrar também a vocês, que a gente gosta também de dar aquela olhadinha nada transparente, tá? Com certeza você encontra aqui na Ultra Fitness. Olha só a variedade de cores e modelos que você encontra por aqui. A partir de 300 reais você já recebe suas peças em qualquer lugar do Brasil. E o melhor de tudo, tá? Por aqui você encontra também plus size até o G3, com os tamanhos também no slim PM e G. Então, Ultra Fitness, pra você que tá procurando moda fitness de qualidade, tem todas as informações, o endereço e também o WhatsApp pra você solicitar o catálogo, tá aí na tela, tá? Segue também lá no Instagram, oficial Ultra Fitness. E essa é a minha indicação pra você que tá procurando uma moda fitness com qualidade e com um bom preço. Vamos agora lá pro setor amarelo pra gente finalizar a nossa live com indicações por lá também. Vamos embora! Já tô por aqui no setor amarelo, tá? Com mais uma indicação de fornecedor aqui em jeans. E eu já tô vendo uma variedade enorme nesse box, tá? Em frente a veste jeans, gente, com uma variedade incrível, tá? Croppeds, bermudas, shorts, enfim, uma variedade incrível por aqui. Porque vocês sabem que o jeans continua em alta nessa estação. E deixa eu falar aqui, bom dia, como é teu nome? Iago. Iago, como é que funciona o atacado por aqui? Atacado a gente via a partir de 10 peças. Pra todo o Brasil? Todo o Brasil. E aí as peças são a partir de quanto? Os shorts 30 reais, calça tem de 37, 40, tem shorts plus de 35. Tem plus também por aqui? Tem plus, é. Tem calças? Porque eu só tava vendo shorts, mas aí tem modelo exposto de calça ou não? Não, é porque a calça acabou tudo no online. Eita, Glória! Graças a Deus, tava vendo minha gente online, tá bombando também, né? Tá. Graças a Deus a outra temporada tá chegando, aí a expectativa é boa, né? De melhorar, né? Tem um cartãozinho pra gente mostrar pro povo, tá? Olha, minha gente, vem por aqui pra gente mostrar. Tem conjuntinho também, peças com aplicações, você encontra aqui. Aqui na lateral você encontra também já aqueles conjuntos de inverno, você encontra por aqui também, tá? Com esses tons mais fechados, jaquetas. As jaquetas estão de quanto? 40 reais. 40 reais você só encontra aqui na Veste Jeans. Olha só aqui, calça também. Olha a qualidade, gente. Qualidade. Tem lycra, né? Essa é a white leg e a white leg com brilho. Ah, sim. Com essas aplicações, tá de quanto? Essa fica 45, mas a gente faz com lycra também. Com certeza. Uma variedade incrível. Deixa eu pegar aqui o cartão, mostrar pro povo. Veste jeans aqui no setor amarelo. Já tira aquele print e confia nessa indicação, gente. Porque aqui o box tem muita peça linda e com certeza você vai, com certeza, bater recorde de venda aí comprando e sendo parceiro da Veste Jeans. Tá bom? Ainda temos mais uma indicação. Vou pra lá pra gente finalizar a nossa live. Continuar aí ligado comigo. E já tô fechando aqui no setor branco. Eu já ia dizer na amarelo, mas é branco. Porque hoje vocês viram, né? Eu comecei lá na frente. Saí andando, cheguei no fim do Moda Center, viu? Minha gente, então vocês aqui respeitem e inalteçam as indicações da blogueira de vocês, viu? Mas vem aqui, que eu tenho mais uma indicação de Moda Fitness aqui na Top Fitness. Foca aqui no produto, porque tem uma variedade incrível. O macaquito, tem aí leg cintura alta, tem cropped, tem shorts, uma variedade aqui na Top Fitness. Deixa eu perguntar aqui pra ela, como é que funciona o atacado, amiga? A partir de quantas peças? Pra envio. Pra envio, a partir de 20 peças, viu? E aí já envia pra todo o Brasil. As peças a partir de quanto? Na frente. Peças a partir de R$19,00. R$19,00 você encontra aí. Olha só, minha gente, tem uma variedade, várias pessoas aqui comprando. O box já tá assim, né? É uma movimentação. O tie-dye, que é um... Tá em alta, né? Tem várias cores. Falça, short tie-dye, várias cores, vários modelinhos diferentes, viu? E aí o catálogo sai qual dia da semana? Aqui um tie-dye. O catálogo sai domingo à tarde. Todo domingo à tarde a gente libera os catálogos. Já vou pegar aqui, é esse? É esse, né? Deixa eu pegar o cartãozinho. Vou por lá também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É nessa mesma rua? Porque se for, a gente vai lá no outro box também, minha gente. Deixa eu mostrar aqui já o cartãozinho pra vocês. É na mesma rua? Vamos lá, Gabriel? Vamos lá. Vamos embora. Vamos seguindo ela. Porque a gente vai dar a indicação completinha pra vocês. Olha aqui. Esse aqui. Olha que variedade maravilhosa aqui, gente. Hein? Tem uma variedade em macacões, né? Olha só o animal print também invadindo. Aí os looks fitness por aqui. Uma variedade maravilhosa em fornecedor com alta qualidade e um alto padrão, gente. Chama atenção a qualidade das peças, tá? Excelente acabamento. Deixa eu mostrar mais uma vez pra você o cartãozinho. Domingo à tarde já sai aí catálogo. Então fica ligado e já entre em contato pra fazer suas compras e com certeza ser sucesso de vendas. Porque aqui só indicamos fornecedores com alto padrão de qualidade. E assim, já vamos encerrando a nossa live. Agradecer demais a você que tá por aí, que acompanha a nossa live. Compartilha essa live pra que mais pessoas possam nos acompanhar. Me segue lá, arroba alenabezerra. E semana que vem, lembrando que o nosso encontro será antecipado pra quinta-feira. Tá quinta-feira, dia 28, das 5 às 18 horas. Estaremos por aqui no nosso gigante Moda Center. Beijo pra vocês e até a próxima.